Fala galera, Rafa HC aqui, a gente vai jogar Space Gladiators Aqui mais um joguinho pra gente testar, velho, parece bem interessante Eu vou testar aqui no teclado, apesar de ele estar me recomendando o controle Eu conectei o controle do Play 4 e não reconheceu, então vamos de teclado e mouse Vamos lá, vamos ver se é maneiro, infelizmente o jogo está só em inglês, não tem português, tá? De qualquer forma, vamos lá Antes da gente dar Play aqui, aquela de sempre Não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, por favor, galera, ajuda demais pra gente crescer aí E dá o like, mano, também ajuda muito pro vídeo ir bem, tá? Então vambora, caralho, a música só parou, achei que tinha crachado o meu jogo New Run Tá, estamos aqui, a gente bate Ó, não dá pra bater bastante que ele trava A gente pula Muito bem Matei a borboleta, velho Matador Tinha um bicho ali, mano Tá, dá pra quebrar o FQ? Dá nada, né? Tá Ah, ô, você é o cara novo Sou Eu sou o Jacob E você é o seu novo treinador Tente chegar do outro lado desses espinhos Tá, tem que pular, é incrível Isso parece muito fácil Deixa eu mostrar como se faz O cara só foi, mano Eu sou o matador de borboleta Quanto mais eu seguro, mais eu pulo Tem pulo duplo também Porque é sempre bom, né? Ah, o Shift dá dash Muito bem Caraca, como se teleportou, mano Lembre-se disso Você pode dar dash em inimigos e projéteis Mas não em armadilhas Pra atravessar, né? Que barulho, mano Pau Pau Ah, dá pra bater pra cima O quê? Ah, bater pra baixo Muito bem É, você pode Fazer objetos É, refletir objetos, né? Se eu bater no horário certo Vou botar uma borboleta Tá achando que vai fugir Não vai Tá Pau Maneiro, maneiro, maneiro Vou apertar o tab E eu tenho o mapa Que é basicamente Um mapazinha de jogo roguelite, né? Ah, gruda na parede Legal Pau Que isso? Um coração Uma habilidade defensiva Se eu matar Eu recupero Um de vida Tá Ok Olha Arqueflash Ah Recuperar energia Batendo Beleza Ai Calma Tá Então direto Eu taco O negócio A gente desce Ei, mano É Você agora O maluco comendo ali embaixo Você agora está pronto pra seu É desafio final Suba essa torre Um inimigo muito perigoso Tá esperando no topo Tá E se eu quiser matar esse gordo aqui Quieto Não diga ao Jacob Que estou aqui Eu não quero Passar por esse treinamento idiota Quer um Errado não tá, né? Caralho Que porra é essa, mano? Uma mosca esquisita E aí, mano? Uou Estou amando a energia Que você tem, meu Camarada Estou trazendo Toda a minha família Pra você lutar Na arena Tá Eu sou um Gladiator Estou orgulhoso De você Meu filho Garoto Inventário Muito bem Mata A borboleta Mata A larvinha Ô buraco Puta Merda Agora está valendo Meu Deus Pode isso Tomei dano, mano Tá Vou meter um Q aqui Aí sai matando tudo Eu perdi meu coração Devia ter usado ainda Tá Ali é Interrogation E aqui é Essa daqui É Interrogação Gente, um sabe Outro é monstro Vamos ver Aqui a interrogação Peraí Tinha outro negócio Eu não vi qualquer outro Tá Que que é isso Lava bells Pera É Uma vez que eu Morri Um ogro Pra um ogro Com uma pequena colher É Eu sou mais Durão Do que eu pareço Tá Lava Nã Apretei umas lava Deixa eu ver Como funciona Isso aqui É Interessante Mas vamos Peraí Qual que é o dano Três de dano Cinco de dano Não Vou continuar Com o meu arco De flash Que é a loja Não temos dinheiro As melhores drogas Do Tartarus Entenderam Comprar isso daqui O que que é isso Separado Não deve ser bom Tá Tá Ai Porra Mano Errado isso aí Que porra é essa Eu morri Tá Compliquei ele Eu morri pro Pateito Não Desbloqueei o Pateiro Eu quero Pateito 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 Menu Porra Voltei pra cá Nova run Com o Pateito É ele mesmo Vambora Gradiador Batata Rooking Dá mais coin Velho Nossa Essa coisa é mais fácil Coração E a shotgun Tá Gostei Gostei Que era isso que eu tava Meatball Não 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 Vambora The Roll Sair aqui Matou na cagada Tá O que temos Interrogation Tanto faz Vamos de interrogação Então Que é isso Eu ia matar Eu sou o elefante Mágico Trocar HP HP por Armadura Que é isso Mano Vamos ver Por que que eu fiz isso Agora eu tenho 1 de HP E 6 de armadura Se eu perder Armadura Mano Não foi a boa Perder Armadura Eu não consigo recuperar Igual o HP Foi burrice Né Olha o baú Lá Como que eu vou Naquele baú Mano Chega Naquele baú Desce Desce Eu tô pedado De carne Agora que eu vi Tá Vambora Toma Toma Chega mais Amigão Tá Coisa secreta Aqui Porra nenhuma Ai Para Eu tô com 3 Porra Esse jogar É medonho Toma Tá O que que quer dizer Aquilo Só tem aquele lugar Para ir Na real Né Vamos Bora Tá Meus oponentes Esse cara Aqui Vai dar Armas melhores Treino de corrida O dinheiro Mano Dá esse Só vem Que isso Tá Treino de vida Mas não precisava disso Incrível Eu não tenho vida Eu sou um completo Idiota Toma 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 Morri Morri A batata Literalmente Eu joguei Que nem uma batata É isso É por aqui Espero que vocês tenham curtido Não esquece de se inscrever Dá aquele like E na próxima Uma nova live Valeu Até a próxima Obrigado.